Salva Jurema Sagrado, epa mestre, salva o mestre Tronco de Jurema, quem te arrancou? Tronco de Jurema, quem te arrancou? Foi Manel Cadete Serrado Foi Manel Cadete Serrado Serra o pau, Serrado Serra o madeiro pra nosso senhor Serra o pau, Serrado Serra o madeiro pra nosso senhor Tronco de Jurema, quem te arrancou? Tronco de Jurema, quem te arrancou? Foi Manel Cadete Serrado Foi Serra o pau, Serrado Serra o madeiro pra nosso senhor Serra o pau, Serrado Serra o madeiro pra nosso senhor Saraval mestre, Manel Cadete A pedido aí de nossa inscrita e irmã Carliane Silva Eu creio que é isso Se eu não tiver enganado Grande abraço, minha irmã Espero que tenham gostado Espero que vocês todos tenham gostado Perdão por não fazer melhor Minha voz tá bem acabada hoje Mas é isso aí Espero que tenham gostado Que Deus e a Jurema Sagrada Possa abençoar a todos Grande abraço Obrigado